Durante toda a semana estaremos meditando sobre a paixão de Jesus Cristo, de modo especial na sexta-feira santa. Por isso hoje eu gostaria de fazer uma breve reflexão a respeito da primeira parte da liturgia, que foi a bênção e a procissão de Ramos, que representa e num certo sentido realiza em nós, que somos membros do corpo de Cristo, a entrada solene de Jesus em Jerusalém. Jesus, aclamado pela multidão, entra em Jerusalém. Que lições poderemos tirar desta entrada dele em Jerusalém? Por que Cristo quis entrar solenemente na cidade? Primeiro, para cumprir o que estava nas Escrituras. As Escrituras já falavam que o Messias entraria solenemente, que viria como rei. Os judeus conheciam bem as Escrituras e Jesus então, com aquele ato, demonstra de uma vez por todas que ele era e é o Messias prometido. É o ungido do Senhor, o esperado das nações, aquele que veio resgatar, não só Israel, mas toda a humanidade das garras do pecado, do demônio e da morte. Por isso ele entra solenemente, como um rei que vai tomar posse do seu reino. E os judeus poderiam vendo, naquele gesto dele, o cumprimento das Escrituras. Eis que teu rei vem montado no lombo de um jumentinho. Manifesta também, com aquela entrada, o seu grande desejo do sacrifício. Quantos e quantos animais, cordeiros, pombos, bois, cabritos, foram levados a Jerusalém pelo povo de Israel para que fosse oferecido o sacrifício. Quanto sangue foi derramado no altar do templo. E o Senhor recebia todos esses sacrifícios como figuras queridos por ele, por ordem dele, no Antigo Testamento. Mas todos aqueles sacrifícios eram prenúncio, figuras do único sacrifício querido por Deus, que é o sacrifício do cordeiro que tira o pecado do mundo, o seu próprio filho, o Deus humanado. E Jesus então entra em Jerusalém como o cordeiro que vai ao sacrifício. E expressa assim a sua vontade, o seu desejo de morrer por nós na cruz. E isto fica muito claro, não só nesse momento da entrada, mas quando ele, lá no Horto das Oliveiras, vai ao encontro dos seus inimigos, diz aos apóstolos, vamos, eis que já se aproxima aquele que vai me trair. E com ele, toda a humanidade trai a Jesus quando comete o pecado. E muitas vezes trai a Jesus com aparências de bem, como Judas traiu Jesus com um beijo. Quantas vezes nós traímos Jesus com justificativas de que tínhamos que fazer isso ou aquilo, mesmo sabendo que estávamos ofendendo. Quantas vezes, antes do pecado, queremos nos justificar aquela ação má, com os nossos raciocínios humanos, embora saibamos que estamos aí ofendendo o próprio Deus. Queremos anestesiar a consciência com justificativas de que tínhamos que fazer tal ato ou omitir para, diante da sociedade, diante das nossas próprias consciências, justificarmos os nossos pecados. Por isso, como Judas, traímos a Jesus com um beijo. Quantas vezes nós nos omitimos também, diante desse cordeiro sacrificado por nós, omitimos de falar, de dar o testemunho da nossa fé, mesmo que tenhamos que sofrer por causa disso, sermos ridicularizados, o grande sacrifício e martírio nosso hoje, sobretudo aqui no Ocidente, é sermos ridicularizados por causa da fé, mas, como Pedro, nós nos omitimos e dizemos, eu não conheço esse homem. Quantas palavras nós dizemos para nos justificar diante dos homens que não conhecemos a Jesus? Ou queremos um Jesus, um Jesus light? Um Jesus que não exige nada? Um Jesus sem cruz? Um Jesus que seja tão leve e tão suave? que não queira nenhum sacrifício. Mas, se contemplamos a sua entrada em Jerusalém, vejamos que Jesus é o homem do sacrifício. Mas, como Pedro, nós não só nos omitimos, como negamos para sermos politicamente corretos diante dos outros. Pedro chora amargamente. Flevite amare, diz o Evangelho. amare, amare, amargo. Mas, quem é que sofre o amargo? Amargo diz respeito ao paladar. Padre Vieira, comentando esse fato, ele diz, foi preciso, Pedro, chorar amargamente, sentir, sentir na boca o féu da lágrima, porque foi com a boca e com a língua que ele negou a Jesus. E como nós negamos a Jesus? Como Judas o traímos? Ou como Pedro nos omitimos? E Jesus, sabendo de tudo isso, entra em Jerusalém como a vítima que é levada ao sacrifício e vai livremente. Porém, há um outro motivo de ele entrar daquela forma, porque ele entra como rei. A procissão daquele povo, levando Jesus, é a procissão de um rei, que é aclamado, bendito, aquele que vem em nome do Senhor, repetindo os profetas antigos, Osana, o filho de Davi, Davi rei, esse é o herdeiro. Osana, o filho de Davi, ele entra como rei. Os próprios gestos de Jesus mostram a sua liberdade, mas mostram também que ele quer ser proclamado rei. Pega lá um jumento que nunca tinha sido montado, colocam as capas, e os discípulos ao colocarem as capas, mostram que ali ele estava sendo entronizado. Foi dessa forma que Davi mandou que entronizasse seu filho Salomão, coloquem as capas no animal e que ele monte. Era a tomada de posse do seu reino. Ali Jesus toma posse do seu reino. E ele quis realmente mostrar isso. E que frutos tiramos desta entrada de Jesus? O amor ao sofrimento, sermos vítimas do sacrifício juntamente com ele, com ele e um sacrifício que nos leva à glória. Mas por que Cristo quis entrar daquela forma? Como eu disse, montado no ombro de um jumento. Ele quis entrar daquela forma, porque ele assim é reconhecido como um rei. Mas não um rei como os grandes reis do mundo, que poderiam vir com seus cavalos e cavaleiros, como os reis do mundo hoje com seus canhões, suas bombas, com grande demonstração de força. Mas o rei Jesus é um rei manso e humilde. E o que vai caracterizar a vida do cristão é a mansidão e a humildade. Ele é ele que nos ensina. Ele não nos ensina a criar o mundo, criar coisas, não nos ensina a fazer coisas extraordinárias. Ele simplesmente diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A conquista que Jesus faz nos corações é com a sua mansidão e com a sua humildade. Ele não nos obriga a nada. Diante da vontade humana, Jesus se cala e respeita. Ele quer conquistar o nosso coração com o seu amor, que vai se manifestar com a sua mansidão e com a sua humildade. E é com a mansidão e com a humildade que nós também vamos conquistar os corações amando-os. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Mesmo que sejamos oprimidos, maltratados, como Jesus ofereçamos nossos sacrifícios e com essa força que Cristo nos dá e só seremos capazes de amar verdadeiramente sendo mansos e humildes, é que conquistaremos os corações. Porém, há um terceiro ponto e vemos aí a espontânea manifestação daquele povo. O povo é espontâneo, as ovelhas são espontâneas, são bondosas, sobretudo diante daqueles que as amam. A multidão demonstra ali diante de Cristo não só a admiração pelos atos que ele tinha feito. O Lázaro há pouco tempo tinha acabado de ser ressuscitado. Muitos gentios já procuravam Jesus. Ele havia curado o cego Bartimeu que à beira do caminho gritava Filho de Davi, tem piedade de mim. E depois de curado, ele sai correndo no meio da multidão que o havia visto, cego à beira do caminho. E toda a euforia daquela multidão diante de tantas coisas maravilhosas que Jesus havia feito, ela demonstrava ali ao entrar em Jerusalém a sua bondade e a sua gratidão que busca a Deus. sentem-se amados por Deus contemplando Jesus. Sentem em Jesus que renasce a esperança para muitos de um rei temporal, para outros a esperança de que Deus está cuidando e vai continuar. porém este mesmo povo que é bom que quer amar e sentir-se amado pode ser massa de manobra como foi pelos dirigentes de Israel e no momento se deixou levar pelos gritos solta Barrabás e prende Jesus. Barrabás este nome não é à toa. Nós sabemos que Abba significa pai Bar significa filho Barrabás significa o filho do pai só que Barrabás não era o filho do pai como é Jesus porém o povo muitas vezes se engana levados pela pelas manobras pelas articulações pelas infiltrações em seu meio e terminam escolhendo um falso filho de Deus que não era o filho de Deus ali era um ladrão um assassino um homicida um revolucionário mas a ingenuidade unida a ignorância e unida aos interesses das coisas imediatas levaram aquele povo a gritar queremos Barrabás e crucifica Jesus acontece hoje a mesma coisa e uma das causas é a ignorância Santo Tomás diz que a maioria dos pecados acontece por ignorância ignorância vencível ignorância buscada e vivida e desejada porque se quer as coisas imediatas corremos esse risco também corremos o risco de termos um catolicismo de superfície de casca de não nos aprofundarmos não digo aqui em estudos altos estudos teológicos que puder que Deus faça e é muito bom mas que conheçamos pelo menos as verdades da nossa fé e o que Deus quer de nós mas mais ainda que busquemos viver de modo radical aquilo que Jesus quer de nós o evangelho porque o que mais nos aprisiona e que nos torna mais massas de manobra são as nossas paixões desordenadas que muitas vezes são corroboradas por aqueles que querem dirigir o povo e alimenta essas paixões para que assim sejamos manobrados facilmente foi o que aconteceu com aquele povo de Israel e que continua acontecendo hoje quantos líderes apareceram na história do mundo e também na história da igreja e quantos líderes levaram multidões ao precipício por causa das coisas imediatas porque Lutero teve sucesso se olharmos bem a história e vejamos Lutero alimentava as paixões com a sua falsa doutrina não só as paixões no sentido material no sentido do pecado como tal sobretudo os pecados da carne mas as paixões pela sede de poder os príncipes da Europa em grande parte querendo manter o seu poder e dominar os bens da igreja preferiram a tese de Lutero e aí manobraram multidões e criaram a grande revolução protestante povo massa de manobra pelos interesses imediatos o mesmo ocorreu na revolução francesa que em nome da liberdade mataram levaram tantos à guilhotina e o povo naquela sanha revolucionária quantas vezes invadia igrejas invadia povoados e quantos irmãos mataram irmãos e nas revoluções socialistas comunistas como vemos ainda hoje quantos matam em nome da liberdade falsa liberdade e se nós não nos aprofundamos na fé e sobretudo não vivemos o amor de Deus facilmente seremos manobrados porque e sobretudo hoje o que se busca é a despersonalização que as pessoas sejam robôs que até em seus pensamentos sejam teleguiados despersonalização não sou mais uma pessoa robotização sou um robô conduzido mais ainda hoje nesse espírito anticristão cristofóbico que nós enfrentamos unamos nessa semana santa aos apóstolos e aquela multidão daquele dia que no ato de amor a Jesus se entrega a ele dizendo bendito que vem em nome do Senhor peçamos também a constância na nossa fé e no nosso amor para que tenhamos mais graças e vivenciarmos santamente esta semana que agora se inicia amém a amém a amém a amém Obrigado.